Olá, essa é a Oficina Musicalidade em Instrumentos de Corda para Crianças a partir de 10 anos. Eu sou o Matheus Feliciano, Teuzinho Roques. Esse projeto é realizado por meio da Associação Artística Cultural de Descalvado, Espaço Cultural Galhofas, Secretaria de Educação e Cultura, Prefeitura Municipal de Descalvado, Governo Federal e Lei Aldir Blanc. Hoje eu vou apresentar para vocês alguns instrumentos de corda que tenham algum tipo de contato. Alguns deles eu já tive o prazer de estudar, outros eu apenas flerto e tenho curiosidade na sonoridade. Um princípio básico para se aplicar em qualquer instrumento musical é ter um pouquinho de conhecimento nas notas musicais, na formação dos acordes ou o campo harmônico. Por isso, vou dar uma pequena introdução das notas musicais e da formação dos acordes para poder apresentar a vocês alguns instrumentos de corda. Vamos lá? Vamos lá, então. Esse aqui é o violão. Ele transita entre o mundo popular e erudito. Vale mencionar que o termo violão é utilizado no Brasil, porém em outros países é utilizado o termo guitarra. Então vamos ouvir guitarra acústica, certo? Então assim que é o violão, basicamente, nós vamos dividir ele em três partes, né? Aqui é a mão, onde nós temos as tarraxas, que servem para afinar o violão. Aí nós vamos vir para a parte do braço, onde temos a pestana, as casas e os trastes, certo? E aqui a gente vem para a parte do corpo, onde nós temos o tampo, que é essa madeira de cima, a boca, que é por onde emite o som, o rastilho, onde ficam as cordas aqui, e o cavalete, certo? Bom, esse aqui é o violão de nylon. Esse aqui é o violão de nylon de seis cordas, mas também tem o violão de nylon de sete cordas, muito utilizado no chorinho e no samba, né? Então, vamos começar pelas cordas do violão, começando de baixo para cima. A primeira corda, o nome dela é Mi, ou Mizinha, que vocês vão entender o porquê daqui a pouco. A segunda corda é Si. A terceira corda é Sol. A quarta corda é Ré. A quinta corda é Lá. E a sexta corda é Mi. Por isso que essa é a Mizinha, a primeira, e a sexta é o Misão, certo? Então, para a gente formar um acorde, é importante a gente conhecer as notas musicais, que são sete. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, certo? Como eu já falei que aqui são os trastes, e entre os trastes existem as casas, para a gente obter o som do violão, a gente tem que prender o dedo nas casas, certo? Então, vou mostrar aqui o exemplo da nota Dó, que eu estou prendendo a quinta corda na terceira casa, certo? Aqui é uma nota Dó. E para formar o acorde de Dó, eu vou precisar do Dó, que seria a primeira, ou a tônica. Vou precisar do Mi, que seria a terceira nota. E vou precisar do Sol, que seria a quinta nota. Então, a junção de Dó, Mi e Sol, forma o acorde de Dó maior. Vale lembrar também, que por mais que eu esteja prendendo três notas, ainda eu conto com a Mi, Sol, que está no acorde de Dó, e a Sol, Sol, que está no acorde de Dó, certo? Então, por mais que a gente consiga, no máximo, prender quatro notas com os dedos, a gente vai ter mais duas cordas, que também servem para o acorde. Certo? Então, o violão de nylon, ele é muito utilizado na música flamenca. A cultura do flamenco é associada, principalmente, à região da Andaluzia, na Espanha, e se tornou um dos símbolos da cultura espanhola. Agora, eu vou introduzir uma música que eu aprendi quando eu tinha, acho que uns dez anos, e eu vou utilizar uma caixa de fósforo para fazer uma música flamenca para vocês, certo? E aí Ou Além da música flamenca, a gente também pode utilizar o violão de nylon. A moça nova. A moça nova. Bom, esse aqui é o violão de aço, né? Ele também tem seis cordas, mas ele também poderia ser de doze cordas, né? Ele basicamente tem a mesma estrutura do violão de nylon que eu acabei de apresentar para vocês. O nome das cordas é igual ao de nylon, né? A diferença do aço é que ele tem um som um pouco mais estribente, né? Um som mais agudo. O nylon tem uma suavidade, uma leveza, né? No violão de aço a gente pode tocar pop, rock, folk, blues, sertanejo, entre outros vários estilos. Nesse caso eu vou usar a palheta e não o dedo como eu usei do nylon. E vou fazer um som, um blues, para vocês sacarem a sonoridade do violão de aço, certo? Um som, um som, um som, um som. Bom, essa aqui é a guitarra elétrica. Ela seria uma prima do violão, né? Porque ela é basicamente igual aos violões que eu mostrei para vocês já nessa oficina. São seis cordas. Os mesmos nomes das cordas da guitarra são semelhantes à do violão, né? No caso, essa guitarra aqui, ela está afinada padrão em Mi, né? Mas só para ilustrar, existem guitarras afinadas um tom abaixo, em Ré, ou mesmo em Drop Ré, que mantém todas as afinações das cinco cordas semelhantes e muda a sexta de Mi para Ré, né? Ou Drop Dó, enfim. Aí são infinitas combinações de afinações, né? Esse aqui é o padrão, vou mostrar o som dela. Ela funciona também através de captadores, né? Então as cordas vibram, manda para o captador, que manda para o amplificador, né? Que amplifica esse som. Então, basicamente, esse aqui é o som da guitarra. Pode lembrar também que a guitarra está apresentada. Ela está presente em vários estilos musicais, principalmente no Rock. Beleza? Bom, agora chegou a vez da viola caipira. Também conhecida como viola sertaneja ou viola cabocla, é um instrumento musical de cordas dedilhadas e uma das variantes regionais da viola brasileira. É popular, principalmente, no interior do Brasil, sendo um dos símbolos da música popular brasileira e, principalmente, da música sertaneja raida. Ooooo! Vamos lá! A viola caipira, ela consiste em dez cordas, sendo nomeada por pares, né? Então a gente tem o par 1, que seria um Ré, o par 2, que seria um Lá, o par 3, que seria um Pá sustenido, o par 4, que seria um Ré, e o par 5, que seria um Lá. Essa afinação da viola é a cebolão em Ré. Nós também temos a cebolão em Mi, temos a rio abaixo, rio acima e boiadeira. São algumas das afinações da viola. Vou fazer aqui para vocês um pompeado, para vocês sacarem o som da viola. Bom, esse aqui é o ukulele. O ukulele é um instrumento musical havaiano inspirado por instrumentos portugueses, como a machete, a araguinha, o cavaquinho, geralmente com quatro cordas de tripa ou materiais sintéticos, como o nylon, que é o caso desse ukulele aqui. Certo? A primeira corda é um Lá, a segunda corda é um Mi, a terceira corda é um Dó, a quarta corda é um Sol. Então aqui a gente tem a formação de um acorde de Dó com sexta, certo? Baseado no que eu já falei da formação de acordes, a gente pode aplicar também no ukulele, certo? Então vou aplicar aqui, tocando um pedacinho de uma música para vocês. Bom, agora chegou a vez do baixo elétrico, chamado também de contrabaixo elétrico, viola baixo, baixão, ou simplesmente baixo, é um instrumento de cordas. é utilizado por diversos gêneros musicais modernos. O baixo elétrico, tradicional e popular, que a maioria das bandas de rock usa, é muito similar a uma guitarra elétrica, mas com um corpo maior, um braço mais longo e uma escala mais extensa. Certo? Então, basicamente, nós vamos encontrar baixos de quatro cordas, cinco cordas, seis cordas, entre outros. Certo? Esse aqui é um baixo de cinco cordas, sendo que a primeira corda aqui é um sol, a segunda corda é um ré, a terceira corda é um lá, a quarta corda é um mi, e a quinta corda é um si. Vamos ver como é o som do baixo agora? Vamos ver como é o som do baixo agora.